O que é o Atlético de Sérgio? O que é o Atlético de Sérgio? O Vargas chegou a sua hora, contra tudo e contra todos, eles tem o VAR, nós temos o Vargas. Contra tudo e contra todos, eles tem o VAR, nós temos o Vargas. Vargas, balança, balança, balança as continhas brancas da Casa dos Santos. Uma bomba, uma traulidada. Vargas, contra tudo e contra todos, nós temos o Vargas. Eles tem o VAR, contra tudo e contra todos, eles tem o VAR, nós temos o Vargas. Atlético, passamos junto de você, a alegria de viver, como tivemos a vencer. VAR, contra tudo e contra todos, nós temos o Vargas. Atosеро, alegria de viver, como tivemos a vencer. VAR, contra tudo e contra todos, eles tem o VAR, enquanto vis пятão. Obrigado.